Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Busquemos a Luz Toda criatura inspirada por Deus é proveitosa Para a instrução na justiça Paulo, Timóteo, capítulo 3, versículo 16 Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio Quando a moeda comum te vem às mãos Não indagas de onde proveio Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto Se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor Conhecendo-lhe a importância Sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático Porque aprendestes a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes E por isso não lhe discutes a origem Respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição Por nossos parentes ou amigos particulares Afim de que produzam efeitos salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto Não importa que os pensamentos nela corporificados Tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres Ou de nossos filhos na carne De nossos afeiçoados ou de nossos companheiros O essencial é o proveito que nos possa oferecer O dinheiro com que adquiriste o pão de hoje Pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior Mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação Pelo valor de que se reveste Assim também A mensagem de qualquer procedência Que nos induza ao bem ou à verdade É sempre valiosa e santa em seus fundamentos Porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência Podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor Por tratar-se de recurso salvador Nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial Busquemos a luz onde se encontre E a treva não nos alcançará Texto extraído do livro Fonte Viva Psicografia de Emmanuel Pelo médium Francisco Cândido Xavier Paz e Bem Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto